Bom galerinha, seja bem-vindo novamente ao canal do Lutador, eu sou o coach Fábio Tabosa Vou dar várias dicas aqui de footwork, beleza? Como movimentar, como movimentar na loop, como movimentar a toda estante O kickboxer tem muita movimentação Eu já quero que você comece sabendo como é sua base, né? Esquerda mão na frente, a perna em diagonal, você vê aqui a linha, certo? Vai diretor colocar uma linha aí, que você vai ficar em diagonal Nunca você vai ficar na mesma linha, certo? Então, sempre na diagonal Mesma postura do seu ombro é a sua base, certo? Não precisa abrir demais, ó Se eu abrir a perna demais, eu vou passar da linha do meu ombro, beleza? Então, ele tem que ficar mais ou menos na linha do meu ombro, beleza? Essa daqui é a postura ideal pra mim Aqui eu vou conseguir chutar, vou conseguir bater, vou conseguir fazer movimentação Você já imaginou se eu estou assim, calcanhar com calcanhar, sem estar em diagonal, né? Se eu estou assim, você já pensou? Se eu estou aqui, se eu vou bater no saco de pancada, no aparador Olha como eu não consigo fazer esse movimento Olha como eu não consigo, certo? Chega dói aqui o joelho, certo? Então, o ideal é que você esteja aqui, ó A altura do ombro pra poder bater O que eu quero lhe mostrar agora É um detalhe super importante que eu não levantei aqui Justamente pra lhe mostrar agora Se eu bater assim, ó Eu não tenho contudência Olha essa postura Agora, olha essa postura aqui, ó Essa postura aqui, certo? Vê como eu subo o pé Esse detalhe aqui, ele é de super importância Já quero que você entenda De super importância Para tudo Se eu vou bater no saco de pancada Eu vou girar, né? Certo? Agora, se eu vou movimentar Olha como é que é a movimentação Ela fica apontada, o calcanhar pra cima, né? O meu calcanhar fica apontado pra cima Eu não vou movimentar ela toda no chão Meu pé todo no chão Já pensa se eu movimentar assim, ó Não dá Você tem que colocar o calcanhar subindo Pra movimentar, certo? Então tem que ser assim a movimentação Não o pé todo ir pulando aqui, ó Não dá nem pra pular, ó Certo? Fica ruim Agora, se eu fico aqui, ó Eu já fico pronto para várias coisas aqui, ó Certo? Eu fico mais ágil pra me chutar Pra mim bater Pra mim cruzar Pra mim cruzar Certo? Essa daqui é a movimentação Que nós precisamos usar para tudo Bater no saco de pancada Bater no aparador O que você for fazer Treinando Você tem que estar calcanhar apontado pra cima Certo? E não é pulando pra cima Sim, um passozinho pra frente Um passozinho pra trás Desta forma Certo? Desta forma aqui Você já pode fazer uns treinos Com o calcanhar apontado aqui pra cima Certo? Mão na guarda Sempre a esquerda é mais na frente A direita um pouquinho mais atrás Essa é a minha posição de destro Né? Caso eu sou destro Eu sou aqui Se eu fosse canhoto Eu ficaria desta forma Certo? Em diagonal Com o calcanhar subido um pouquinho Na altura do ombro Pra não abrir demais as pernas Certo? Aqui E essa daqui ia ficar mais à frente Porque essa aqui ia ser meu jab E a de trás seria meu direto Então Esse movimento aqui Na perna aqui Ele é de super importância Certo? De super importância Então Pra nós Movimentar Nós já temos que entender isso Por isso que eu estou explicando antes Agora o que nós vamos fazer? Vamos aprender a movimentar Olha aqui Eu vou como Eu vou usar essa linha vermelha Como base Meu pé tá dentro Agora Ele está fora Certo? Eu entro pra dentro Eu entro pra fora E entro pra dentro E você tem que fazer isso aqui Devagar primeiro Certo? Sempre o pezinho apontado Pra cima Aí Você vai pegando a manha Vai aumentando Certo? Um pra fora Um pra dentro É pronto Essa aqui é a movimentação Certo? O bom O interessante Que você sempre trabalha em movimentações Andando E voltando também Depois que você aprendeu Essa movimentaçãozinha aqui Certo? Aí nós vamos fazer andando E volta dois Então Eu ando dois Volto dois Essa perna aqui tem que estar sempre levantada Ela tem que estar viva galera Ela tem que estar viva Não tem como você fazer com a pregada aqui não Certo? Ela vai ficar um pouquinho levantada Você vai aumentar um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Então Um Dois Três Quatro Quando Essa aqui trabalha Pra mim ir E essa agora trabalha pra mim voltar Certo? Então Um Dois Aí Três Quatro Certo? Um Dois Três Quatro Mãozinha na guarda Um Dois Tô pronto pra bater Tô pronto pra bater Um Dois Tô pronto pra chutar Tô pronto pra chutar Certo? Caso o meu adversário esteja longe Não fazer um passo mais longo Vamos Entrar Só uma entrada mais rápida Mais arrasante Pra dentro Certo? E voltei Então eu entrei Voltei 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 E temos que trabalhar Sempre Em círculo também Para poder lutar Né? Claro Eu tenho que treinar Como vai pra frente Como vai pra trás Como vai pros lados Certo? Agora vamos trabalhar As laterais E depois vamos trabalhar Em círculo Que é pra luta Certo? Então É muito importante Nós aprender Tanto ir pra frente Como pra trás Para as laterais Como trabalhar Rodando Girando Beleza? Então Para as laterais Já aprendemos a andar pra frente Agora para as laterais Olha quem anda Essa esquerda Vai pra lá Essa direita Vai pro meu outro lado Mão na guarda Viva Ela tem que estar viva E movimentando também Então você pode Ir pra um lado Pro outro E movimentar Tem que trabalhar Isso aqui Agora vamos trabalhar Em círculo Entenda que em círculo É também para luta Vou colocar Uma base Aqui Qualquer coisa Que eu achei ali Então Vê Eu tô em diagonal Pézinho Minha levantado E essa daqui Vai ser o meu Pivô Vamos falar assim Vai ser meu centro Certo? Vê Eu vou Para a minha Esquerda E o meu outro pé Também Ele vai junto Certo? Fazendo isso Certo? Quando eu vou pra direita O meu pé direito vai E a outra vem Acompanhando Então Aqui é É de super importância Para a luta Sempre Trabalha Para esse lado E para o outro também Certo? Sempre para os dois Pra você não Também Na luta Rodar só para um lado Tem gente que Que só sabe Movimentar para um lado E o seu adversário Ele vai copiar isso Ele vai saber Então Trabalha Os dois lados Pézinho Sempre vivo Vê? Pézinho sempre vivo Para a luta Pézinho 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 E esse é nosso treino De footwork Hoje galerinha Lembrando Se você ainda não é inscrito Não se esquece De se inscrever Aqui no canal do Tadou Seu coitado Tá bom Se não se vê Aqui Hoje Vai vai Tchau 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 Obrigado.